No final dos anos de 1800, Henry Ford visualizou que os carros poderiam ser acessíveis às massas, em um tempo em que apenas os ricos tinham condição de ter um veículo. Em 1903 ele fundou a Ford Motor Company, para realizar a sua visão. Ford conseguiu tornar o automóvel barato o suficiente para que o trabalhador comum conseguisse adquirir, porém isso gerou uma demanda antes inexistente, um novo combustível que poderia ser distribuído por todo o país. O responsável por isso nós já conhecemos, John D. Rockefeller, que na época produzia querosene e possuía tubulações de distribuição por boa parte dos Estados Unidos, além de acordos comerciais com as principais empresas de transporte ferroviário do país. Até então a gasolina era um subproduto da produção do querosene que era descartado pois não tinha uso, porém, a partir da popularização do carro de Ford, a gasolina tornou-se o combustível automotivo padrão até os dias de hoje. Porém, esse cenário está mudando. O mercado automotivo vem sendo revolucionado pela Tesla, o que está colocando pressão em todos os demais fabricantes a entrar no mercado de carros elétricos, além de novas empresas surgindo nesse meio. Essa revolução, assim como a de Ford no século passado, cria uma grande demanda por baterias mais duráveis, baratas e eficientes. Ao mesmo tempo, toda a indústria de geração de energia elétrica vem mudando, com cada vez mais o uso de energia solar e eólica. O que em si levanta uma série de questões sobre a capacidade desses sistemas de substituir o tradicional no mesmo modelo, com poucas grandes plantas produtoras distribuindo energia pelo país, já que energia solar e eólica só são produzidas quando há sol ou vento. Um modelo alternativo seria um sistema de microprodução, onde todo mundo é capaz de produzir energia em casa, armazená-la em baterias e vender o excedente direto para outros consumidores, de uma forma descentralizada e sem a necessidade dos serviços do estado. Porém, para alcançarmos um futuro movido por eletricidade, precisamos de melhores maneiras para armazenar a energia em baterias mais baratas e eficientes. Pra isso, o que precisamos entender é, como funcionam as baterias que temos hoje, quais os seus problemas e que novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para suprir esse novo mercado elétrico? Essas são exatamente as perguntas que responderemos nesse vídeo. Fala galera, aqui é o Thalios do Canal Elementar, se você é novo por aqui nós falamos sobre economia, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considera se tornar membro pra nos apoiar a produzir mais vídeos como esse aqui. Hoje em dia as baterias mais utilizadas são as de lítio. Os carros elétricos e bicicletas motorizadas usam, assim como o do celular, o notebook, de onde você provavelmente está assistindo esse vídeo. Mas nem sempre foi assim, o mercado evoluiu muito e graças a isso hoje podemos desfrutar da maior durabilidade e vida útil da carga de nossos aparelhos eletrônicos. Pode-se dizer então que a bateria de lítio, com todas as suas vantagens em relação às concorrentes, é a tendência atual do setor. Mas será que ela permanecerá como a bateria do futuro? A demanda por energia é cada vez maior, principalmente quando se fala no mercado automobilístico, que não para de crescer. No Brasil já foi aprovado o projeto de lei que proíbe a venda de veículos movidos a gasolina e diesel a partir de 2030. A União Europeia quer antecipar o mesmo movimento para 2025. Essa é uma tendência que está crescendo mundialmente, com mais países aderindo às medidas. Portanto, dia após dia surgem inovações que melhoram a performance dos automóveis. A questão é que as baterias existentes hoje no mercado não acompanham essa evolução. Embora muitos carros elétricos atualmente tenham uma boa capacidade de quilometragem por carga, ainda é caro, demorado para carregar e com uma crescente demanda, existe o desafio de conseguir minerar os materiais necessários para produzi-las. O que as empresas de tecnologia buscam descobrir é a bateria mais potente, barata, com maior longevidade e menor impacto ao meio ambiente. Difícil? É elas que o digam. O desafio é otimizar o que o setor tem de mais potente hoje, que é a bateria de íons de lítio. Pois, apesar de eficiente, sua potência, tempo de carga, capacidade de armazenamento, custo, vida útil e segurança são pontos que ainda podem ser melhorados. Para entender o que acontece nesse mercado, precisamos conhecer como funciona esse mercado hoje. Décadas se passaram até que chegássemos a bateria mais popular do mercado hoje. A bateria de lítio começou a ser estudada em 1912, mas somente em 1979 foi descoberta como capaz de armazenar energia recarregável, segura e comercial. O responsável pelo feito foi John Goodenough, professor da Universidade de Oxford. Sua descoberta entregou baterias que hoje consideramos boas o suficiente. O lítio é desejado há muito tempo para a elaboração de baterias por conta de sua leveza, que faz dele uma ótima fonte de energia portátil. Porém, esse material é muito instável e isso impossibilitava a criação de uma bateria recarregável com ele. Foi assim que veio a ideia de não utilizar o próprio metal para a elaboração de baterias, mas apenas os íons, que são átomos que perderam ou ganharam elétrons por conta de reações químicas. Então, foi daí que surgiram as baterias de íons de lítio. Para funcionar, uma bateria de íons de lítio necessita de dois eletrodos, um polo negativo que perde elétrons, conhecido como ânodo, e um positivo, que recebe, chamado cátodo. Além dos polos negativo e positivo, são necessários eletrólitos, que consistem em uma substância líquida ou sólida, que fica entre as duas placas e é responsável pela condução da carga. Além, claro, de uma camada de íons de lítio. No caso das baterias de íons de lítio, o grafite é utilizado como ânodo e o óxido de cobalto como cátodo. Então, durante a descarga, os íons de lítio passam do ânodo para o cátodo, por meio dos eletrólitos, que só permitem a sua passagem. Então, sobram os elétrons, que são levados para fora pelos ânodos de grafite, a fim de produzir a carga. Quando não existem mais íons de lítio para serem transportados, a reação química acaba e a bateria esgota. Assim, quando ela é recarregada, acontece o processo inverso e os íons de lítio voltam para seu lugar de origem. A tecnologia evoluiu muito nos últimos anos e hoje é considerada bastante robusta. O padrão de ouro da indústria une a grande capacidade de armazenar energia com um excelente design compacto. Entretanto, segundo Matt Ferrell do canal Undecided, a demanda pela bateria deve crescer 10 vezes até 2029 e o fornecimento de lítio triplicar até 2025. Isso significa que a procura está crescendo. O problema é que a busca ultrapassa a capacidade de produção. A extração de materiais como o lítio e cobalto utilizados nesse tipo de bateria é difícil, consome tempo e causa um enorme impacto no meio ambiente. Sem falar dos problemas de violação dos direitos humanos na extração de cobalto. Existem dois jeitos de conseguir lítio, nas minas ou a partir do processo de desalinização da água do mar. E considerando que a salinidade da água do mar é de 3% e a necessária para extração de lítio 30%, é preciso uma quantidade enorme de água para o procedimento. O processo também é demorado, pode levar de 6 a 24 meses. Enquanto isso, a exploração do cobalto, outro material importante na confecção desse tipo de bateria, está diretamente ligado ao trabalho de menores, violação dos direitos humanos, mineração ilegal e conflitos armados na República Democrática do Congo, que produz 60% da demanda mundial. Essas questões vêm sido investigadas há anos. Segundo a BBC, empresas como Apple, Google, Tesla e Microsoft estão entre as acusadas de saber dos possíveis casos de exploração infantil envolvendo o elemento. De acordo com a matéria, são 14 famílias congolesas que solicitaram indenização pelos acidentes envolvendo menores, enquanto a UNICEF diz ter aproximadamente 40 mil crianças trabalhando nessas minas. Além disso, essa tecnologia se degrada muito a cada ciclo de carregamento, o que faz com que ela perca sua capacidade ao longo do tempo. E o fator segurança não está a seu favor, visto que o lítio é um material bastante volátil. Todas as questões citadas tornam o produto final caro, demorado e prejudicial, além das limitações referentes a segurança e potência. Foi pensando desta forma que a indústria resolveu se empenhar em encontrar novas opções, melhorando o que já existe hoje. Uma das pioneiras na pesquisa é a empresa automotiva Tesla. As principais apostas consistem em mudar os ânodos, cátodos e eletrólitos das fórmulas, a fim de conseguir melhores resultados com diferentes combinações. Por isso, materiais como silício, enxofre e carbono estão sendo testados. Além disso, o uso de nanotecnologia tem criado novas possibilidades. Entre as principais apostas para os próximos anos está a bateria de lítio-silício. Para entender uma de suas vantagens é preciso que você saiba que a quantidade máxima de íons de lítio que podem ser armazenados num ânodo, determina a capacidade da célula da bateria. Os pesquisadores perceberam que o silício faz um ótimo trabalho quando o assunto é a absorção e armazenamento de íons. Portanto, com o uso desse elemento as baterias poderão ser menores, com maior eficiência energética e mais baratas. Mas seu uso ainda está em estudo, visto que alguns problemas foram encontrados no caminho. Os ânodos de silício tem a tendência de expandir muito quando se encontram com o lítio durante o carregamento. Sendo assim, eles encolhem durante a descarga. Isso se repete em todos os ciclos de carga e descarga da bateria, o que gera um constante processo de expansão e contração, que diminui a vida útil do produto. Mas pesquisadores como a Enovix Corporation estão trabalhando pra resolver esse problema. Seu objetivo com o trabalho é controlar a expansão e contração do ânodo, já que não podem evitar. Uma segunda tendência no mercado são as baterias de lítio de enxofre. Lítio é uma substância muito volátil. Então, o que cientistas têm feito é utilizar o enxofre como um material não condutivo em volta do metal de lítio. Assim, caso entre em contato com água ou ar, explosões e incêndios são evitados. Além de oferecerem grande melhora na densidade da bateria, cátodos de enxofre podem absorver mais íons de lítio do que os cátodos à base de cobalto, proporcionando uma redução no custo da bateria, maior segurança e ganho em leveza de até 60%. Segundo Hugh Hampson Jones, diretor da Oxys Energy, empresa responsável pelo desenvolvimento da bateria lítio de enxofre. Entretanto, essa bateria também ainda não está perfeita, visto que ela se expande e contrai em ciclos de carga e descarga, o que resulta em perda de eficiência, densidade de potência e energia. Assim, ainda precisa de uma série de otimizações para substituir o que temos de melhor hoje no mercado. As revolucionárias baterias de íon lítio em estado sólido são outras que estão agitando o mercado ao redor do mundo. Dessa vez, os protagonistas não são os ânodos e cátodos, mas os eletrólitos. Substituir o líquido condutor dentro da bateria por um material sólido traz inúmeras vantagens, dentre elas a capacidade de resistir a condições extremas sem o perigo de incêndios, e o ganho de um sistema de armazenamento com alta densidade de energia. Segundo a Fierce Electronics, montadoras como Volkswagen, Toyota e BMW estão investindo na tecnologia. Essa é uma bateria que pode equipar muito bem veículos solares e revolucionar o mercado, visto que possui um sistema com alta capacidade de armazenamento de energia, eficiência elevada e a habilidade de durar mais tempo na estrada, como chuva ou sol. E com certeza a nanotecnologia não podia ficar de fora dessa lista. Pesquisadoras da Purdue University estão estudando converter eletrodos de baterias em estruturas de nanochains, que se trata, resumidamente, de uma corrente de nanopartículas. Essa substituição do grafite ou carbono de metal na composição de eletrodos permitiria tornar a bateria mais estável, aumentar sua vida útil e encurtar seu tempo de carregamento. Ou seja, com o uso da nanotecnologia, a bateria carregaria mais rápido e demoraria pra mostrar sinais de deterioração. Quando comparados eletrodos de nanochains e de grafite, pesquisadores descobriram que as baterias com as células que usavam nanotecnologia com apenas 30 minutos de carregamento alcançaram o dobro da capacidade de íons de lítio, para 100 ciclos de carga e descarga, em relação à bateria com os eletrodos de grafite. Embora carros elétricos sejam talvez o tema mais falado quando falamos tanto em bateria quanto em eletricidade geral, outros setores vão se beneficiar muito com baterias melhores, entre eles a geração e distribuição de energia renovável, principalmente quando tratamos da geração solar e eólica. O nosso sistema de produção e distribuição de energia é ultrapassado. Temos poucas plantas produzindo grandes quantidades de energia que distribui a longas distâncias. Esse modelo tem vários problemas de eficiência que aos poucos podem ser solucionados com novas tecnologias. Um dos motivos da ineficiência é a distribuição por longas distâncias que gera dois problemas. A perda energética, quanto maior for a distância entre a usina e o usuário final, e o risco de ficar sem eletricidade se em algum ponto dessa distribuição a transmissão for interrompida. Outros problemas ocorrem pelo modelo de grandes usinas, que não nos dão a opção de escolher de quem compramos nossa energia. É do governo e pronto, o que por sua vez nos obriga a pagar o preço que eles quiserem cobrar. Todo país trabalha com flutuações no consumo ao longo do dia. No período de pico de consumo, normalmente se usam plantas extras, menores pra produzir essa demanda extra, que por sua vez tem um custo altíssimo pra construir. Nesse mercado, o uso de baterias pode suprir a necessidade de energias em horário de pico, que se recarregam em horários de consumo mais baixo. Ao mesmo tempo, possibilita o estoque de energia em casos de falta de suprimento. Foi exatamente o que aconteceu na Austrália em 2016, quando a região sul do país teve graves problemas de falta de energia devido a raios e furacões. Em 2017 Elon Musk se propôs a resolver o problema com uma fazenda de baterias. Projeto que ele prometeu entregar em até 100 dias após a assinatura do contrato ou seria de graça. Ele entregou 40 dias antes do prazo e o projeto se comprovou ser um investimento muito eficiente. Com o barateamento de placas solares, cada vez mais pessoas estão aderindo a produzir a própria energia. O problema é que a maioria das pessoas colocam em suas casas, onde a produção ocorre durante o dia, quando na maioria dos casos a casa está vazia enquanto os donos estão no trabalho, e obviamente não produzem à noite, justamente quando as pessoas estão em casa e o preço da energia da concessionária é mais alto. Com baterias de alta eficiência, a produção excedente não precisaria ser vendida pra rede, que poderia ser estocada. A própria Tesla está desenvolvendo uma estrutura de geração, distribuição e venda de energia descentralizada, sem intervenção do governo, onde você poderá vender o excedente de energia para outros conectados à rede, seria algo remotamente parecido com um AirBnB, para energia elétrica, onde aquilo que você não está usando pode ser comercializado, porém de forma automática. A fabricante de veículos Lucid Motors, que está entrando no mercado de carros elétricos de alto padrão, promete que seus carros vão servir como estoque de energia, onde no caso de falta de eletricidade você pode usar as baterias do seu carro para abastecer sua casa quando tiver necessidade. Nós certamente estamos vivendo um modelo de transição nos combustíveis, e se você tem acompanhado de perto, deve ter notado que a evolução é nítida e rápida. Agora, o que podemos esperar para o futuro? Os avanços tecnológicos acontecendo hoje, eles estão nos mostrando que o futuro vai parecer espetacular. Os avanços da bateria para o carro elétrico não significa necessariamente um carro com maior capacidade de quilometragem, afinal, os teslas já conseguem passar de 500 km por carga. O real ganho nesse cenário é construir carros com menos baterias, o que deixa ele consideravelmente mais barato, além de maior durabilidade e tempo de carregamento mais rápido. No cenário de energia, ter uma bateria em casa de alta eficiência é ótimo, porque nos possibilita lidar em casos de falta de fornecimento. É basicamente a mesma função de uma caixa d'água, mas pra energia elétrica. Quanto a geração de energia, bom, aí é algo que eu teria que fazer um outro vídeo só sobre isso aí, falando sobre todo o sistema de distribuição de energia com tecnologia blockchain pra produzir e vender energia limpa, sem precisar depender do serviço precário e caro do governo. Comenta aqui embaixo se tu quer ver um vídeo só sobre isso aí. Agora, onde que o Brasil vai entrar no meio disso tudo? Como todo esse cenário político incerto aí que a gente tem? Bom, daí realmente eu não sei. O que eu sei é que não dá pra colocar as nossas esperanças na mão dos outros, e a melhor maneira de fazer isso é sabendo falar inglês que te permite sair daqui ou trabalhar pra empresas de qualquer lugar do mundo e ganhar em dólar morando no Brasil, o que pelo menos te coloca em uma posição confortável vivendo com o dólar nesse preço que tá aí. Se você não fala inglês, confere aqui na descrição o link de um curso que eu recomendo pra você aprender e que não te cobra anos de mensalidade e que você faz no seu tempo. Só rolar pra baixo e clicar no primeiro link da descrição desse vídeo aí. E aí, me conta, o que tu achou desse vídeo e das baterias do futuro? Você acha que vamos encontrar uma solução que vai mudar completamente a nossa vida? Me conta aqui nos comentários e dá uma olhada no que as outras pessoas estão falando sobre isso, tenho certeza que vão ter excelentes comentários sobre o assunto. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo ou então lá nos stories do Instagram, me marca lá que eu te compartilho em arroba canal ponto elementar. Aqui na tela tem dois outros vídeos, escolhe um deles lá e eu te vejo em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.